Obrigado, obrigada. Essa próxima música que eu vou fazer, eu sempre tive vontade de falar essa frase, essa música se encontra no meu álbum recém-lançado. Eu lancei um CD instrumental agora, dia 15 de abril. Uma coisa que eu tentei trazer nesse CD instrumental foi uma nova linguagem, quer dizer, resgatar uma linguagem que já era usada na década de 70 com os aprimoramentos na flauta transversal. Então, o meu CD basicamente é flauta, piano, baixo e batera, só que seguindo a linha do rock and roll, e não seguindo a linha do jazz ou bossa nova, que normalmente é utilizado para flauta. E essa música me remete um pouco à viagem. Quando eu saía de casa, eu ia para a praia, ia viajar com os meus pais, ela tem um clima de viagem para mim. E eu utilizei nela um piano elétrico, no caso, o famoso Rhodes, só que com distorção. Eu peguei a linha Vintage e coloquei um efeito de distorção para chegar no timbre que eu queria. O nome dessa música é Cruzando o Trópico. Quem quiser ouvir meu CD, está lá em todas as plataformas digitais, é só procurar Orlan Charles. e o que eu me percebi a luz em outras formas? Ele é feliz. E aí a lá e appearance e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto